E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Minitrucks na área novamente com mais vídeo pra vocês Oi, quem lembra desse boné? Esse aqui é a Relíquia, hein, véi? Cê tá doido, pensa que não me serve mais Mas enfim, hoje vamos montar aí uma Mini Amafunk Quer dizer, Mini Amarok Vamos deixar ela top, baixa tudo que dá Cês tão ligado, né? Aqui a firma Kuzi Suspensões é tudo no extremo do piso Chave que chave, já se inscreve no canal e deixa o like Ativa o sininho, que é o outro demais Bora pra mais um projetão, valeu! Kuzi Minitrucks, o mais chave do YouTube E aí tropa, mais um projetinho aí Projetinho aí, fios Mini Amarok, ó Super carros, coleção super carros aí da Poliplac Já fazia a maior cota que eu queria um Amarok dessa Achei numa loja lá na cidade do meu parceiro Romário Miniaturas E deixei ela guardada aqui, já faz um mês que tá guardada aqui pra mim montar e chegou a hora Olha só que bacana o jeito que é a caixa dela E o legal, mano, que ela vem embaixo, ó Ela vem baixa e os pneus é de borracha Tá até escrito aqui Olha só que legal, uma miniatura que já vem rebaixada de fábrica E aqui, ó, tem a versão original dela pra vocês verem a diferença Que aqui é a versão de trabalho, né? Tem aqui ela amarela com iate, de bombeiro E tem ela branca aqui com os cavalos Dá pra ver a diferença, as rodas são cinza e mais alta E aqui ela é baixa Tanto que essa daqui é uns 10 pila mais caro, só por conta disso Mas, bora abrir aqui então, mano Vamos ver como é que ela é E o legal da caixa dela, uma pena que tem aqui as propagandas, né? Polipla e coisa Mas a caixa dela parece aquele expositor de miniatura 118, mano Bem bonito essa caixa aqui, né? Não parece tanto assim de brinquedo, velho Bora tirar aqui então É isso aí a caixa, ó Só tem essas informações aí, ó O legal também, eu curto esse fusca aqui Eu quero fazer um projeto nesse fusca ainda Tem o Mini Cooper Tem essa Kombi Eu não curto a Kombi porque o teto dela é baixo, ó Fica mó bugadona E tem a Ferrari também Mas o Fulca eu acho muito realista Ó, o pisca dele ali separado Ainda quero meter um projetão no Fulca Tipo uma picape, tá ligado? Mas, bora pra Maroc Que é o tema de hoje, né? Não vou me enrolar muito Porque tem muita coisa pra fazer aqui Ela vem amarradinha ali Tudo certinho Deixa eu tirar ela aqui do fio Bah, eu gosto desses arames aqui grossinhos, velho Isso aqui é muito bom pra fazer antena PX Pra fazer detalhe de cuica De miniatura 1 barra 32 Esses aramezinhos aqui São muito bons Principalmente esse aqui, ó Que é mais grossinho, velho Não precisa nem tirar a capinha de plástico dele Depende do serviço que o cara vai fazer, né? Então, tirado aqui Primeira vez que eu tô vendo uma Maroc de perto Nunca comprei uma dessa Tô vendo em vídeo com vocês aqui Bah, o triste é que a caixa de roda dela não tem, né? Olha lá, dá pra ver lá do outro lado, ó Ela não tem aquela caixa de roda que tampa tudo, né? Mas olha, ó Baixa, rodando baixo Pneu é de borracha mesmo Olha só Deixa eu morder aqui É, é de borracha mesmo Bom, bem legal, mano Mini Amarok aqui, bem realista Os espelhos aqui Lateral A única coisa aqui na frente Que eu vou ter que adaptar o símbolo da Volkswagen Vou ter que fazer algumas adaptações Esse farol aqui, eu não curti ele muito Ele parece, né? Bem da hora Parece que tem uma máscara negra Mas não é bem realista Para a brisa aqui, ó Bem top, ó Bem legal Ela vai ficar branquinha mesmo Eu não sei se eu baixo ela mais Eu tava com a ideia aqui de tirar essa tarja aqui do assoalho Fazendo essa pegada aqui que vocês tão vendo, ó Essa Amarok aí o cara baixou sem o estribo na lateral No limite Agora eu não sei se eu faço Baixa com essa parte plástica Ou se eu tiro esse filete de plástico aqui E deixo só ralando a canoa no chão Bom, vou ver ainda Aí aqui na parte traseira A parte que eu menos curto dessa Amarok é aqui, ó Mano, ó No vidro traseiro, ó Ela é torta aqui, ó Ela tem... Dá pra ver, né? Que o plástico é torto Não é bem feito aqui, ó E daí tem a salona marítima aqui Vamos ver se tem negócio dentro aqui Vamos ver... Vamos ver... O engate do chaveirinho Já deixei só o pneu com a roda aí Então agora eu vou ter que adaptar Ela aqui na Amarok Beleza? Vai ficar na frente e atrás aí É meio óbvio, né? Vamos ver como é que vai ficar Vai ficar doido demais O único problema desse chaveiro de roda aqui É que ele não vem o tampão aqui atrás Não vem nada pra engatar um eixo, né? Então é bem mais trabalhoso de montar a miniatura com essas rodas aqui E também aquele detalhe delay Olha só o brilho Vou fazer aqui também as lanternas Detalhe 4Motion Os emblemas Amarok, TDI Outro 4Motion que vai na tampa traseira Alguns emblemas Volkswagen Tem alguns aqui que é do Gol Quadrado Que eu tô montando também, que tá ali Tem outros detalhes de Constellation Que é pra testar os tamanhos aqui de emblema Tem placa aqui também que eu já imprimi Tem alguns adesivos do canal Então vai ficar bem da hora essa Amarok Eu vou começar as etapas aqui Vou começar a mexer nela Vou começar a montar nela Vou olhar algumas de verdade Pra vocês então vai ser só um cortezinho aí Mas pra mim vai demorar algumas horas aqui, mano Se não for um dia Beleza? 6 horas e meia depois Tá então galera Montagem do assoalho aí Depois de algumas horas tá pronto Montei aqui nas horas vagas aqui Ficou desse jeito então Eu refiz os suportes aqui do eixo Então refiz a parede aqui Como é muito curtinha né A original dele Então eu refiz aqui de PVC E furei elas como eu sempre faço Usei o mesmo eixo de ferro Que já vinha nessa roda original da Amarok E também então como A roda da Volcano Como eu mostrei pra vocês Não vem com encaixe ali Pra algum arame, pra algum eixo Eu usei o próprio Que vem nessa roda original da Amarok Derreti ele, tirei ele fora E colei na rodinha da Volcano Olha só que legal que ficou por dentro Ficou bem originalzinho né mano Sem gambiarra Então ficou bem bacana Na frente também No mesmo padrão O eixo de ferro Colei a chapinha PVC Assim que eu rebaixo a miniatura de carro Qualquer miniatura que eu faço Eu faço desse jeito Furo ali Passo as rodas E fica da hora Desloquei um pouco o eixo traseiro né Pra imitar Igual a suspensão a ar O eixo deslocado um pouco pra frente E tá aí, olha só Não passa nem formiga Nesse soalho Ralando o piso Até dei uma descascadinha nele Pro baixo Malha é mal né Tá top então Agora então eu vou detalhar Toda a carcaça aqui Vou colar os detalhes de lanterna Tentar melhorar esse para-choque aqui Que ele tem uma parte que é preta né Colar as placas Enfim, vou detalhar Toda essa miniatura Vou montar ela Pintar de preto Que é os detalhes dos eixos E vamos ver como é que vai ficar Depois de pronta A mini ama a funk aí Segura o corte Pra vocês Vai ser rapidinho Pra mim vai demorar Quase um dia Que vai ser o tempo que eu vou ter aí Beleza? Segura No dia seguinte Tchete Calma, calma, calma Essa é mais uma 11 mini truques Tá? Bom, bom Deus me livre Socorro Tá? Então família Projetinho finalizado Mini Amarok aí Formotion Olha só que braba que ficou Ficou muito top Cara Cê é louco Rodas girando Perfeitamente Ralando Limando o piso Igual falo Los hermanos argentinos E chilenos Aí ó Passa nada Cê tá doido Mano Ficou muito top Coloquei o adesivão do canal Aqui no para-brisa Fiz o detalhe Cromadinho embaixo Aqui do espelho Igual de verdade Detalhe do pisca Aqui na frente Então velho Na frente aqui ó Tem então o farol aí Que eu coloquei né Da Amarok Coloquei também O emblema Volkswagen Fiz os frisos cromadinho Placa Fiz o detalhe do cibiezinho Embaixo Aí do outro lado Tem o mesmo detalhe né De lateral aí Detalhe do espelho Pisquinha ali Fiz o detalhe da chavezinha Aí as rodas né Rodas da Amarok Como vocês já viram aí Originais da Volcano Isso é um chaveiro na verdade Aí aqui atrás Também fiz o detalhezinho aqui né Que eu vi que nas de verdade Tem da divisão da caçamba Com a carroceria na parte da frente Ela tem um borrachão aqui Então fiz um preto aqui Sublinhado Só pra ter esse detalhe Aqui então adesivão né Do cruz e poço de gasolina Parte traseira aqui então Eu fiz essa tarja preta Igual as de verdade Eu tava olhando As Amarok Tem esse detalhe preto na tampa Eu acho que é na hora de bater ali De carregar alguma coisa Que bota em cima Não Não estraga a tampa Deve ser por isso que tem essa tarja aí Aí depois tem aqui O adesivão aqui da lanterna né Coloquei o adesivo da lanterna aí ó Pra ficar mais realista ainda Adesivo Volkswagen Fiz o detalhe da maçaneta Fiz o detalhe do para-choque aqui Colei em adesivo fosco Ó tem um mosquito passando aqui Coloquei em adesivo fosco Ó mano Então Ficou igualzinho de verdade Aqui ó As pontas na parte de cima Também tem o TDI ali O 4Motion aqui no canto Pra ficar mais realista né O nome é Amarok aqui Tá então Amarok Ficou um pouco mais realista agora Com os adesivos né Agora eu curti sim mano Fiz o espelho por dentro Com a Amadinha também Não vai dar pra ver né Tá então a Brava mano O que vocês acharam? Comenta aí embaixo Ficou top? Não ficou? Faltou fazer alguma coisa? Aí ela por baixo então Mesmo a sualha Tudo originalzinha Só deu uma lixadinha E coloquei as rodas ali então Sem gambiarra Tá então o bagulho O que vocês acharam? Comenta aí Guia os guri Vou ficando nessa então Pra quem quiser Pra quem quiser A folha de adesivos Que eu mostrei no início do vídeo Vocês viram que tem Todos os farol no tamanho certo É só levar e imprimir Que já tá tudo no tamanho certinho Tem até os farol do gol quadrado Lá e tal Meta de 3 mil likes Nesse vídeo beleza? Porque não é fácil De fazer essas folhas aí mano Pra tá liberando assim Então Se bater 3 mil likes Eu deixo aqui no primeiro comentário fixado Vou nessa Até a próxima então Mini Amarok Socadeira fio Esquece Cês tão ligado né Quem lança as braba aí No padrão de quebrada É nóis O resto vem atrás Tudo de bom miguel E aí Cuso Mini Truque Tesouro da Favela E aí E aí E aí E aí